...condenados. Só sabe se quiser fazer uma coisa e desmonchar a forma de cada pessoa. Já vai falar o problema. Aí vai desmonchar o lucro. Porque tem várias pessoas que estão associadas. Nós falamos isso. Dezenove são um lucro. Dezenove são um lucro. Mas é tudo só... De curto e de felicidade. E nem para realmente não faz. Aí, porque... Eu apostei... Até porque... A gente não me conta que está aqui agora. Pode ser mais sujeito. E espalhar os adultos por aí. Para... Então, eu vou trampar. O que é que a gente vai fazer? Até a linha. Quase roupas. Né? Então, você deve...